E já só o tamanho dessa pomba Pomba seu banho Pomba seu banho Ela está indo num lugar que ela não pode ir É justamente o lugar que fica os pintainhos Que agora eu estou sem E em cima tem uma tela 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 Está massa O tamanho da cabeça Tem uma tela A al mortar É uma tela Tem uma tela Tem uma tela Foi uma tela Mas estánajdade Ela está pintados É bonita essa pomba selvagem. Você está machucando um pouquinho a cabeça dela. Parece que você está machucado. Está machucado, acho que o olho doce está machucado. Vamos deixar ela aqui um pouquinho para ela comer, deixa eu sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.